E vamos nós tocar a nossa vida. Ele se chama Paulo e ela Patrícia. São 26 anos de um casamento e três filhos. Naquele dia, ela iria escapar, mas iria escapar por pouco. O que acontece? Antes, ela tinha denunciado o marido. E numa das brigas, foram os filhos deles que salvaram Patrícia. Salvaram, seguraram o pai até a chegada da polícia. Ele acaba preso nove meses. É a chance de separação. E aí, quando ele sai da cadeia, ele vai atrás da ex-mulher. Ela resiste, não quer voltar, mas depois ela fica desempregada e aí o acolhe porque ela precisava de um apoio financeiro. Naquele dia, ele chegou em casa e chegou nervoso. Ele começou a revirar tudo e não achou o que procurava e colocou a culpa nela. Se não fossem os vizinhos, a essa altura, Patrícia estaria morta. Exatamente. E aí, ele faz o que a maioria dos homens nessa situação acaba fazendo. Ele chega e diz assim, fui para cima dela porque ela estava me traindo. O que é uma mentira. Põe no Cidade. Do olhar vazio, as lágrimas. Sabe o que? Eu preferia morrer para não ver meus filhos me vendo desse jeito. A mulher que abraça o filho caçula de quatro anos chora ao se lembrar que a criança presenciou o crime. O menino viu o próprio pai, Paulo, tentar assassinar a mãe. Por mim mesmo, não tenho mais ânimo para nada, para a vida. Não tenho mais ânimo para me levantar de novo. Eu prefiro cair e ficar no chão mesmo. E o que me doeu mais nesse dia da agressão dele foi só isso mesmo. Foi ele ter feito isso na frente do filho dele de quatro anos. Ele não me agrediu só a mim, ele agrediu o filho dele também. Porque isso vai ficar na cabeça dele o resto da vida. Patrícia ficou dois dias hospitalizada. Tem ferimentos pelo corpo e caminha com muita dificuldade. Mas o pior para ela é aceitar outros sentimentos. Entre eles, a vergonha. Patrícia tem medo de Paulo, mas diz que a necessidade sempre falou mais alto. E conta que foi a dificuldade financeira que fez a dona de casa aceitar o ex-marido agressor de volta. Foram 26 anos de casamento. Durante este período, muitas brigas e agressões. Por quatro vezes, a Patrícia denunciou o marido à polícia. Registrou os boletins de ocorrência. Em uma das agressões, os filhos mais velhos do casal tiveram que segurar que conter o próprio pai, que acabou preso. Ele passou nove meses atrás das grades. Tempo em que o casal ficou separado estes nove meses da prisão e mais dois anos seguintes. Só que depois disso, a Patrícia acabou aceitando Paulo de volta. Ele voltou para a casa da família. Eu joguei minha vida toda fora. Eu joguei toda a minha vida fora com uma pessoa que nunca teve consideração nem por mim e nem por nenhum dos filhos dele. Ele nunca teve consideração por nada que eu fiz, por todas as vezes que eu ajudei ele, que eu estive do lado dele. Eu joguei minha vida inteira fora. Patrícia vê as fotos do casal e tenta entender como passou quase 30 anos ao lado de alguém tão violento. Ela e Paulo têm três filhos, sendo dois adultos casados e o mais novo que mora com ela. O garoto depende da mãe e, a partir de agora, precisa até de ajuda psicológica. No dia em que Paulo tentou matar Patrícia, ela estava aqui na cozinha. Tinha acabado de fazer o almoço de domingo da família. O Paulo disse que iria com o filho do casal até a padaria mais próxima e iria comprar doces para a criança. A Patrícia aproveitou para descansar um pouco e se deitou. Quando ela acordou, o Paulo e o filho já tinham chegado, mas o Paulo estava com o semblante transtornado, segundo a Patrícia. Ele revirava tudo aqui no quarto e dizia que queria encontrar algum objeto, mas não revelava o que ele estava procurando. Os dois começaram uma forte discussão. Em seguida, o Paulo começou a agredir a Patrícia, muitas vezes a arrastando aqui dentro da casa. Tudo isso na frente da criança, até que ele pegou uma faca e começou a atacá-la com golpes de faca. A Patrícia gritou por socorro. Os vizinhos chamaram a polícia. No exato momento em que ela tentou pular este muro para tentar salvar a própria vida, o Paulo tinha acabado de falar para ela que iria matá-la. Quando os policiais chegaram por este acesso, gritaram com o Paulo. Ele, do lado de dentro da casa, dizia que ele era a vítima. Só quando os policiais entraram, começaram a entender toda a situação. A Patrícia estava caída no chão da casa, muito ferida. Daqui, ela foi levada direto para o hospital. E o Paulo, preso em flagrante. Naquela hora ali, foi Deus que mandou aqueles policiais. Porque foi na hora que ele pegou e falou. Eu vou pegar a faca e vou terminar de fazer o serviço agora. Aí na hora que ele veio para pegar a faca, o policiai chamou. Depois que Paulo foi preso, ele foi trazido para esta delegacia. Aqui em depoimento, ele teria dito que a motivação para o crime teria sido uma desconfiança dele, que imaginava que estava sendo traído. Patrícia acredita que essa foi apenas uma desculpa apresentada por Paulo aqui na delegacia. Isso daí foi um argumento que ele usou, né? Para justificar o que ele fez. Mas ele sabe que não, que eu não saio de casa. Na rua onde o crime aconteceu em Jandira, na Grande São Paulo, silêncio dos vizinhos, que também tem medo de Paulo. A preocupação de Patrícia agora é o medo de que Paulo saia logo da cadeia. O crime matou já. Não tenho ânimo mais para me levantar. Pois sei lá, está preso. Aqui, ela está condenada. Ela se chama Alessandra. Nós mostramos essa matéria há algum tempo. Ele se chama Ior, que é um marido. E os dois têm um casamento. Um casamento extremamente bom. Só que ela acaba conhecendo um ex-policial civil de nome Hernandes. E eles decidem, ela com a amante, matar o marido Iorque para ficar com todos os bens. Põe a imagem para mim dela no tribunal. Você vai vendo aí, você vai vendo. Ela, no momento, essa é a Alessandra. Ali foi o momento da apresentação e hoje o momento do julgamento. O momento do julgamento. E aí, ela acaba de ser condenada. Agora, a pena é que é, é de rir. 14 anos de prisão. Ela vai, planeja com a amante a morte do marido e pega só 14 anos de cadeia. É brincadeira. Depois que matam. Põe no cidade. Mais de dois anos depois das investigações apontarem que Alessandra Lúcia Pereira Lima arquitetou a morte do marido, o auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, Iorque Leonardo Barbosa Jr., a acusada chegou ao fórum escoltada por policiais militares para ir à júri popular. A união durou 15 anos. Iorque e Alessandra chegaram a ter uma filha. Hoje é adolescente, mas o casamento começou a desmoronar por ganância e traição. A morte do auditor fiscal teria sido tramada depois que Iorque comprou um apartamento novo e se mudou com a família. A promotoria afirma que a viúva e o amante dela, o ex-policial civil Hernandes Moreira Santos, planejaram o assassinato para ficar com a herança e a pensão de Iorque. Na execução do crime, Alessandra e Hernandes ainda tiveram a ajuda de dois mecânicos, os irmãos Flávio e Otávio de Matos Rodrigues, além de uma terceira pessoa não identificada. Os últimos momentos de vida do auditor fiscal foram gravados por câmeras de segurança. 18 de fevereiro de 2014, Iorque seguia para o trabalho por volta de 7 horas da manhã. Ele caminha na rua tranquilamente, sem imaginar que está perto de sofrer um atentado. Por outro ângulo, repare o instante em que o auditor se aproxima do assassino. O homem se equilibra no meio fio da calçada. Como ambos estão afastados do sensor de presença da câmera, ela não registra o momento em que Iorque é baleado. O auditor cai na calçada e o atirador foge em um carro que o aguardava na esquina. A Alessandra acordou cedo, quando viu que o Iorque estava saindo, passou uma mensagem para o Hernandes, comunicando que ele está saindo de casa agora. Muito embora o assistente da acusação, o Ministério Público insista nessa acusação de que a Alessandra, de alguma forma, contribuiu para a prática do crime, isso não existe prova alguma nos autos nesse sentido. Mesmo na cadeia, a viúva continua recebendo a pensão da morte de Iorque. Ela recebe mais de 6 mil reais de pensão. Em janeiro deste ano, os irmãos que participaram da emboscada foram a julgamento pelo homicídio. Otávio assumiu que dirigiu o carro que deu fuga para o atirador e foi condenado a 14 anos de prisão. Flávio negou participação no crime, mas o veículo foi encontrado na oficina dele, sendo descaracterizado. O mecânico foi sentenciado há 6 anos e recorre em liberdade. Já Hernandes ainda vai ser julgado no próximo mês. Precisamos de uma resposta, de que uma coisa dessa não vai passar em branco. A falta dele vai ser por todo o resto da vida. Mas, Faraó, a pena foi suave, né? É ridículo. Você vê que foi tudo tramado e ele usa uma desculpa na hora H, que é que ele é que é a vítima. Ou seja, a honra dele teria sido ultrajada. E ele se julga no direito, embora essa seja uma mentira, de matar porque a honra dele foi ferida. Agora, a pena é um investimento, né? Pega a grana do seguro, 14 anos, vai ficar o quê? Seis? É um investimento a longo prazo. É 14 anos. Tem que, se o juiz deu fechado, cumpre dois terços, né? Exatamente. Dois terços. Então, você vê, aí vai ficar oito anos. E está tudo certo, oitando em pouquinho. Mas, antes disso, tem uma série de direitos. Saidinha disso, saidinha daquilo, saidinha do dia do papagaio, do Zé Carioca. Resumo. Aí, a partir disso, a gente tem uma explicação por que ocorrem tantos crimes. Porque, muitas vezes, o sujeito começa a fazer conta. Diz, bom, vou ficar tanto tempo, não sei o quê, vale a pena. Se bem que, no caso aqui, não é bem assim, porque é um crime envolvendo dinheiro, né? Envolvendo, também, um aspecto passional. Mas, aqui, não. Aqui, é Silvana e o nome dele é Helbert. Então, apenas um ano de casamento. E, em um ano, já é uma confusão de fazer dó. Mas, a maior confusão. E a família dela não tem nem ideia do que ela passa na mão desse três congoma aqui. Bota ali, ó. Briga, não sei o quê. Um ano, apenas. Mas, mesmo assim, se você olhar esse fundo aqui, é de um bar. Porque os dois resolveram abrir um bar em sociedade, apesar de tanta briga. E eles começaram a discutir no bar. Pegaram uma carona pra casa, discutindo no cargo da carona. Ele desce. E ela vai pra casa. Ele chega depois. E ela está dormindo. É a hora, né? Vai ser covarde lá longe. É a hora em que ele a ataca, dormindo. Aí, ele fica ali. Do lado do corpo, até que ele é preso. Põe no Cidade. A madrugada foi tensa na rua em que tudo aconteceu. Ela gritava, ela pedia pro seu acordo. Mas, aí, a gente pensou que era briga de casal. Mas, era algo além de uma simples discussão. Silvana Bózio estava sendo assassinada. Isso aí é um assassino, né? Que não está preocupado com a família, com a filha dela. Está preocupado com a minha mãe e o dia das mães. O namorado da vítima segurava uma faca de churrasco que quebrou durante o ataque. Helber de Oliveira aparece neste vídeo, gravado naquela semana. Os dois tinham completado um ano de namoro. Silvana escondia da família o que enfrentava dentro de casa. Jogou a mulher pra fora do portão, de madrugada, de calcinha e sutiã. Arrebentava a porta. Fazia as coisas, só que a família não ficava sabendo. Naquela noite, de sexta pra sábado, o casal estava junto no bar, adquirido um mês antes. Esta fotografia foi tirada poucas horas antes de Helber matar a namorada. Foto tirada dentro do bar. Essa versão dele, no depoimento dele, é totalmente fantasiosa. Não existiu nada disso, não existiu briga. Aqui não, a briga foi lá. Aqui foi a execução. Ele veio esperando ela dormir. Ela chegou às 1h30 da manhã, ele chegou às 3h e pouco da manhã. Ela já estava dormindo quando ele chegou. E ele simplesmente entrou e executou ela. Segundo testemunhas, foi Helber quem começou toda a discussão dentro do bar. Que ele teria bebido muito e, por ciúmes, estava completamente alterado. Que teria seguido para o banheiro nos fundos do comércio e voltado ao local onde ficam as mesas, ainda mais nervoso. Mas que teria sido acalmado pelas pessoas que estavam dentro do mesmo bar. As mesmas testemunhas contaram que os dois saíram daqui um pouco irritados. E que entraram juntos dentro de um carro. Carona que foi dada para o casal em direção à casa deles. E que no meio desse trajeto, uma nova briga teria começado. Silvana não acreditava que Helber seria capaz de matá-la. Os amigos falavam, as pessoas falavam. A filha dela falava, mãe, sai fora. Esse cara não é uma pessoa para você. Ele é louco. Não, não, ele está melhorando. Ele não é mais aquela pessoa. Ele é uma pessoa que já vive de anos assim. Ele estava desempregado e apostou com a namorada na abertura do novo negócio. Mas os dois juntos no trabalho não davam certo. Agora, Helber está preso por assassinato. Uma pessoa que andava ali e não olhava para a cara de ninguém. Era uma pessoa que dava medo. Eu acho que foi muito medo que ela tinha dele. Que veio acontecer de ela ficar suportando ele.